Com materiais que integram o meio ambiente, a bioconstrução é uma técnica de criação que permite usar a liberdade e a criatividade, pois consiste em moldando a casa como se fosse uma grande escultura. E para falar um pouquinho mais a respeito dessa técnica, nós vamos aprender tudo isso com o artista plástico, ele que trabalha com esculturas. Entra no Jamaica, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado por estar aqui. Explica para a gente um pouquinho a respeito mais sobre essa técnica, a bioconstrução. O que ela trabalha exatamente? A bioconstrução são materiais que existem na natureza, que foi socializado para fazer várias coisas, inclusive construir casas, fazer esculturas e tudo mais. Você é de Roraima, a gente estava até conversando a respeito disso, que já fez várias exposições, várias casas já solicitaram a sua presença para fazer esse tipo de arte, essa escultura dentro da casa da pessoa, porque é possível fazer que tipo de ambientes, por exemplo? Cozinha, sala, toda casa é possível fazer com essa técnica? Sim, pode ser uma parte da casa, pode ser cozinha e também pode ser toda casa. A pessoa vai utilizar o barro, a palha, a areia e a água. Então, vamos fazer uma liga e através daquela liga vamos construir a escultura, no caso a bioconstrução. A partir de quantos anos você começou a trabalhar com essa técnica? Desde que eu era criança, a arte se manifestou em mim, então eu comecei a trabalhar com barro, com madeira. Então, ultimamente, essa é uma das minhas fontes de trabalho, é trabalhar com, explorar essa parte da bioconstrução, porque nós temos que nos conscientizar sobre o futuro do planeta, né, que, assim, preservar o meio ambiente. E essa é uma forma de preservar o meio ambiente, trabalhando com essa técnica, com barro. Então, no futuro, a gente pode se dizer, por exemplo, que o nosso cimento, o nosso tijolo, serão mais naturais, como esses materiais que você utiliza, que são palhas, areia e argila em si, que a gente encontra com facilidade na natureza, né? Exatamente, em toda parte do mundo o ser humano fez esse tipo de coisa, isso é um resgate, né, que nós estamos fazendo na atualidade, mas isso já existe há milhares de anos. Em toda parte do mundo, sempre as pessoas trabalharam com esses materiais. A gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito dessa arte, agora, na nossa tela, com imagens que foram cedidas pelo Antony. E aqui a gente pode perceber o que, exatamente, Antony? Isso aí é uma cozinha, uma cozinha asteca, né, de origem asteca, então, aqui tem, aqui tem um lugar onde coloca o fogo, né, as três planelas são fogos individuais. Ou seja, é o fogão aqui, dessa técnica. O fogão asteca, né, o fogão indígena asteca, a técnica mexicana. E aí vai sendo moldado a partir da colocação da argila, desse material, e vocês vão moldando conforme a pessoa queira. Exatamente. E a parede feita com essa técnica possibilita fazer prateleiras, fazer poltrona, cadeiras, essas coisas, né? Tudo vai na criatividade da pessoa, né? Vamos, então, acompanhar a nossa próxima imagem, que já tem uma imagem mais ampla. O que a gente tem aqui, exatamente? O esboço de quê? Sim, isso aqui é a cozinha. Lá está o fogão, estava aquela panela que você mostrou. Aqui está o forno, né? Essa parte aqui é a parede, a bioparede, construída com o barro. E quais são as vantagens desse tipo de técnica, no caso a bioconstrução, por exemplo? Nós percebemos que o clima da nossa cidade, em qualquer cidade que nós estamos, muda de acordo com o ambiente da casa. Com esse tipo de material, vai trazer mais benefícios no sentido de sentir menos calor, é mais arejado. O que é exatamente? Exatamente. Aqui o clima vai ficar climatizado, né? Se esquentar fora ou dentro, esse clima vai ficar estável aqui dentro. Essa técnica, alguns insetos já utilizavam isso. O Pindes sempre fez na casa dele com essa técnica e sempre deu certo. Quanto tempo demora para fazer especificamente uma cozinha como essa? Isso leva no mínimo uns três dias. Três dias. E quanto tempo depois para secar todo esse material e a pessoa vai poder utilizar o forno, o fogão? E os outros utensílios da cozinha? É a seca rápida. No caso, 24 horas já dá para ter algum resultado. Já dá para usar? Já. E a durabilidade? Por quanto tempo essa cozinha vai ficar aqui intacta? Isso aí é indeterminado. Esse material não se desfaz. Depende de como o cliente vai utilizar, então? Sim. Da conservação de cada pessoa. E é importante falar que você está aqui em Manaus, já fez várias exposições, mas nesse fim de semana em específico, você vai apresentar isso para um público, que é um público que se interessa pelo meio ambiente, pela arquitetura, por essa bioarquitetura. Não é isso? Vocês estão realizando neste sábado e domingo um curso sobre a bioconstrução. Exatamente. Nós estamos lá no Espaço Warumã, que fica no bairro Tarumã, na rua Caravela, número 14. E o que vocês vão mostrar exatamente nesse curso, Antônio? Sim, porque é uma reflexão, né? A gente pode viver naturalmente, né? Assim, agredir menos o meio ambiente, para que todo mundo se dê bem, né? Finalmente. E quem quiser participar? Todas as pessoas podem participar ou tem que ter uma especialização em engenharia, em arquitetura, ou enquanto jornalista posso participar ou não? Qualquer pessoa pode participar. E qual seria o investimento para esse curso? Seria, no caso, 250 reais por cada pessoa. Então, tem algum telefone para contato? Onde as pessoas podem buscar mais informações? As inscrições podem ser feitas lá no dia? Sim, pode. O telefone é 8402-8456. Muito obrigada pela sua participação. A gente espera que realmente a gente possa tornar esse tipo de arte mais conhecida pelo público, que antes a gente só imaginava aqueles bonequinhos e aquelas panelas de argila em pequenas peças. Mas agora a gente está vendo que dá para fazer muita coisa e construir uma casa inteira com esse material. Então, muito obrigada e até a próxima. Eu te agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado.